Olha aí pessoal, mais uma caminhonete à venda aí no nosso canal aí do Alexandre dos Carros Se você não for inscrito, se inscreva, deixa um joinha, deixa o like aí pra nós galera As caminhonetes estão abaixando o preço aqui em Brasília, hein pessoal? Fala pra vocês Hilux aqui ó, 2013 com controle de estabilidade, roda Aero 17 Caminhonete muito nova, caminhonete revisada Caminhonete é preto metálico, banco de couro É uma das mais completas da época de 2013 Olha que carro novo aí ó Isso aqui você não perde viagem pra você vir buscar ela aqui não, se você for de fora viu SRV com controle de estabilidade Já já eu falo o preço do veículo pra você, fica no vídeo até o final Eu vou mostrar ela pra você bem detalhadamente, tá trancada aqui E o vendedor saiu Eu tô filmando aqui pra ele aqui pra vender Eu vou filmar aqui por dentro Cometa é nova, Cometa é muito boa, os bancos dela é zerado, olha Tô vendo aqui o forro de porta novo, banco elétrico Olha, tudo funcionando, ó, tudo certinho Olha aí, os bancos dela é impecável, pessoal Cheirando nova, ó, olha Muito boa, viu A blusa de frio do rapaz tá aí Automática Completa Com controle de estabilidade, multimídia Piloto automático, ó Mete novo, volante dela impecável Muito zero essa caminhonete, viu Olha o painel desse carro Vai ter diferenciado, viu, gente Olha aqui, selo dela, ó A pintura dela, muito bonita Preto metálico, brilhoso Os bancos dela impecáveis, ó Muito boa, gostei da caminhonete, hein Limpinha, higienizada 2013, 2013 Deixa eu abrir o capu dela pra dar uma olhada Pra mim ver se esse carro é estruturado mesmo Olha que linda que ela é Já já falo o preço pra vocês aí, viu Olha aí Caminhonete bonita, hein Vou abrir o capu aqui Olha aí, pessoal Vamos ver aqui se ela é original mesmo, né Olha aí, motosão 3.0 A diesel, turbo intercooler Tudo original, ó Tudo originalzinho, certinho Nunca foi batida na vida, ó Tô vendo aqui Olha aí o capu dela aqui, ó Toyota tá escrito original Quando não é original Eles não compram Toyota Porque o capu Toyota é caro Então a caminhonete é boa É original, viu Bom, pessoal É o seguinte Essa caminhonete tava sendo vendida A 155 mil reais Eu conversei com o rapaz Falei, você tá precisando de vender, amigo Bota preço Abaixa os preços Porque aí você vende Consegui tirar ela Ele fez ela por 152,500 Eu tirei 2.500 reais aí Do preço que ele queria 152,500 Se você tiver interesse Você me liga Entra em contato comigo A caminhonete tá aqui em Brasília Distrito Federal Beleza? Sou o Alexandre dos Carros Sou corretor E sempre faço filmagem aqui O carro que você precisar Aqui em Brasília Fala comigo Entra em contato comigo Que eu consigo pra você Falou? Tchau, tchau Tchau